Olá, telespectadora, telespectador da Rede Previdência. Hoje sou eu, não é Rafael Leão, que todas as terças conduz o Previdência, hoje 10 minutos. Rafael está em uma audiência, em duas audiências, e não pode se liberar a tempo. Então, estou por aqui. Deixa eu ler para você quais são as novidades, o que a gente tem hoje para contar para vocês. No Paraná, o auxílio emergencial para MEIs, pequenas e microempresas. No STJ, eu vou falar sobre um vídeo que a gente publicou hoje. Vou falar também sobre os programas de hoje. Tem muita coisa interessante hoje acontecendo na Rede Previdência. Vou falar do regime próprio de Previdência em Foz do Iguaçu. Tem novidades lá do regime próprio. de uma proposta, de um projeto de lei que propõe a não cobrança de multa por atraso na GFIP, que foi divulgado no site do Jornal Contábil. E fecho o nosso noticiário de hoje falando das preocupações quanto aos efeitos da reforma da Previdência em face à pandemia. Bom, então, eu vou te dizer o seguinte. Sobre aposentadoria especial, tem um vídeo muito interessante para você que tem, você é advogado e você é segurado, que tem alguma ação judicial em curso e teme que o INSS, até usando o tema 709, ele coloque, ele coloque, ele tente impedir, tente negar o dever de te pagar o valor retroativo no período em que você estava trabalhando na área de risco e esperando o desfecho do seu processo. A notícia é muito boa. A doutora Karen já divulgou na data de ontem esse fato. E eu também fiz um vídeo. Vou colocar aqui abaixo o link para que você possa verificar. O entendimento do STJ é que não há, que o segurado terá direito, além da renda que ele já teve no passado sem se afastar da área de risco, ele também terá direito ao retroativo daquele período. Senão, o INSS estaria se beneficiando do mal que fez ao segurado quando negou o benefício. O link está aí, você pode aprofundar, você que é advogado, que quer saber, e você é segurado, que quer saber mais. Segunda notícia. Esta notícia vem do site Bem Pará. Opa, desculpa, Bem Paraná. Ele notícia que o governo do Paraná anunciou um auxílio emergencial para os microempreendedores e para as pequenas e microempresas. Para os MEIs, perdão, por MEIs, que é uma categoria muito específica, pequenas e microempresas. A matéria começa assim. As pequenas e microempresas paranaenses e os segmentos mais afetados pela pandemia receberão um auxílio emergencial do governo do Estado. O anúncio foi feito nesta manhã, desta terça, seis, pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, após o encontro com deputados estaduais e os chefes de outros poderes. O projeto vai tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná. Deixa eu ver aqui, deixa eu dizer para você quais são os valores. Pequenas empresas cadastradas no Simples Nacional em quatro segmentos receberão mil reais. Já os microempreendedores individuais, MEI, receberão 500 reais, terão direito a 500 reais. E aí os valores serão pagos em quatro parcelas. Bom, agora vamos ainda no Paraná, para Foz do Iguaçu. A notícia agora é da Rádio Cultura Foz. Ela informa que a Prefeitura protocolou no Legislativo o projeto de lei para reformar a Previdência do Paraná. O título é Prefeitura Protocola Projeto de Lei para Reduzir Déficit do Fundo de Previdência dos Servidores. A proposta foi amplamente discutida com os sindicatos da categoria. No entanto, os servidores ainda têm dúvidas. E aí o projeto vai tramitar lá. Sei que tem vários colegas aqui de ator na área de regime próprio que conhecem. Para quem não conhece, houve a reforma da Previdência em novembro de 2019. E aí, como decorrência disso, os municípios estão ajustando as alíquotas para 14%, porque é uma previsão expressa da Constituição e também adequando as regras de benefício sem prejuízo de outras ações mais estruturadoras. Eu lembrei agora que eu vou colocar também um vídeo no link sobre a série Segregato de Massas que eu estou postando aqui no canal. GFIP. Vamos agora para GFIP. O Jornal Contábil fala sobre o projeto de lei número 4157 de 2019, que propõe a extinção dos débitos por atraso na entrega da GFIP. Segundo o Conselho de Contabilidade, o Conselho Federal, eles avaliam que houve uma entrega e atribuem à Caixa e a outras instituições a demora das GFIPs. E aí, muitas empresas, no período de 1 de 2009 até 13 de 2013, estão sendo autuadas pela Receita por conta desses problemas. E aí, eles buscam o perdão para essas pessoas. Então, a notícia está no Jornal Contábil que diz o seguinte. Projeto de lei propondo lá multas por atraso na entrega da guia. A lei número 9528 prevê a obrigatoriedade do recolhimento da guia. Mas muitas empresas ficaram, de janeiro de 2009 ao mês 13 de 2013, de 13 de 2013, estão sendo atuados pela Receita. E tem várias multas. Pensando nisso, o Conselho Federal de Contabilidade enviou ao ofício a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Vereadores, pedindo apoio para a aprovação do projeto que propõe a extinção dos débitos por atraso da GFIP. Para o Conselho, essas penalidades foram motivadas principalmente por problemas no sistema da Caixa, no período mencionado. Desta forma, informou que está acompanhando de perto a tramitação a posição do Conselho. E, por fim, eu destaco o portal Rondon, que tem uma matéria que coloca que a recessão pode aprofundar o rombo da Previdência e pode desmontar os efeitos da reforma de 2019. Bom, agora, eu queria que você ficasse atento a duas coisas. Primeiro, daqui a pouquinho, eu vou postar para vocês, às seis e meia, o programa Vamos Começar, que é a reprise que passou ontem pela manhã e interessa a quem trabalha com o regime próprio de investimento e lida com o regime próprio de previdência e lida com investimento. E, daqui a pouquinho, às sete da noite, ao vivo, o programa Ao Vivo Doutor sobre o comando de Ney Araújo e Helena Laranjeira com o tema Benefícios por Incapacidade. Não perca! Abraço grande! Obrigado!